Existe sim o interesse do São Paulo no goleiro John, goleiro John do Santos. Inclusive o John foi liberado pelo Lisca, técnico do Santos, da viagem. Hoje o Santos joga contra o Fortaleza, às seis da tarde lá no Castelão. O goleiro foi liberado porque tem dois clubes da Série A interessados. Um deles é o São Paulo. O São Paulo trata-se a negociação com muita cautela, vê dificuldade, evidentemente, mas é uma situação que pode acontecer. Os dois clubes ali estão bastante na base da defensiva, da negociação. Inclusive um dos dirigentes do São Paulo me disse que não há nada avançado nesse momento, mas o fato é que é um desejo. O John, goleiro do Santos, é o desejo do São Paulo. Inclusive o Rogério Senni elogia muito o jogador. Vamos aguardar. O fato dele não ter viajado é um bom indício de que de fato ele vai sair do Santos.